Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e voltei aqui para mais um vídeo de usadinhas da semana. Eu acredito que esse vídeo de hoje vai ser bem curtinho, porque de fato os perfumes que eu usei foram bem pouquinhos, porque eu estava testando vários perfumes desta marca aqui, gente, da marca Formando Nuvens. Eu já começo esse vídeo por este perfume, que é o Pudim Doce de Leite. Eu ganhei ele e algumas outras coisas da Jéssica, que é uma inscrita aqui do canal e seguidora lá do Instagram. E, gente, é minha conterrânea. Eu sou de Marabá, no Pará. Moro aqui em Goiânia há quase 10 anos. Mas eu sou de Marabá, no Pará, e ela é minha conterrânea. E ela quis me mandar alguns presentes. Ela falou, Bruna, eu comprei uns perfumes dessa marca. Não gostei, não me adaptei. Eu estou até meio com vergonha, mas eu gostaria de te mandar, né? Se você não gostar, pelo menos é conteúdo para o seu canal, gente. Não é vergonha nenhuma. Para mim, o que importa é a experiência olfativa e, principalmente, o carinho da pessoa. Então, assim, Jéssica, muito obrigada. Muito obrigada, assim, pela sua gentileza. Você não tem noção, tanto que você me ajudou aqui no canal. Pessoal, eu tinha interesse em conhecer as fragrâncias dessa marca. No entanto, eu não tinha aquela vontade de comprar. Por quê? Dois principais motivos. Um, eu não gostei de algumas respostas que eu vi essa marca dando para algumas avaliações dos produtos dela lá na loja da Shopee. Eu acho que uma empresa, ela, no mínimo, tem que ter uma postura ética. Ainda que o cliente... A não ser que o cliente, sei lá, fale palavrões. Mas pelo simples fato de um cliente dizer que não gostou do produto. Ou que não gostou do cheiro, no caso. Ou então, que, às vezes, não durou tanto na pele. Só por isso a marca vir com grosseria ou até com deboche. Eu acho uma postura muito, assim, estranha, sabe? No mínimo, estranha. É para não dizer outras coisas. E o segundo motivo, gente, essas embalagens... Misericórdia. Mas, enfim. Eu estou produzindo um vídeo para vocês com 12 ou 13 fragrâncias dessa marca Formando Nuvens, né? Que, além desse daí, a Jéssica me mandou várias amostrinhas. Está faltando eu testar só uma, tá, pessoal? Mas que eu usei, de fato, foi esse pudim de doce de leite, né? Que dá para usar tranquilamente, porque tem bastante produto, borrifando. Enfim. E eu usei, gente, também o Macarons. Eu acho que é assim que se fala. Aí você fala, nossa, Bruno, uma amostrinha. Você tem certeza que você usou? Sim, gente. Uma amostrinha rende bastante. Eu não aplico no corpo inteiro. Eu aplico só aqui na região do antebraço, tá? Então, eu passei bastante. Gente, me surpreendeu muito esse Macarons aqui. Eu não tinha grandes expectativas, né? Sobre essa marca. Aliás, eu não tinha grandes expectativas e não chegou nem próximo de chegar ali nas expectativas que já eram baixas. No entanto, esse Macarons aqui me surpreendeu. O que eu posso adiantar para vocês é que é uma delícia, tá? Então, eu vou fazer um vídeo específico. Acredito que amanhã eu consiga subir esse vídeo aqui para vocês. Falando, né, as minhas impressões olfativas de... Isso aqui é mais de 10, tá, gente? Agora eu não lembro se serão 12 ou 13 fragrâncias, tá bom? Então, amanhã, muito provavelmente aqui nesse canal, eu vou postar o vídeo para vocês, tá? Usei também essa duplinha de ameixa negra da Nativa Spa do Boticário com esse hidratante framboesa negra da marca Paixão. Esse daqui também foi um presente da Jéssica, tá, gente? Ela mandou algumas coisinhas na caixinha e um foi esse daqui. Por incrível que pareça, eu ainda não conheci essa fragrância aqui de framboesa negra da Paixão. E eu amei, gente. Pela cor, eu já quis logo usar aqui junto com a ameixa negra. O cheiro não é igual, tá? Mas super combinou. Eu amei essa misturinha aqui. Usei também o Scandal no sábado, né? Aqui tem uma festa de Trindade, que é uma cidade aqui próxima de Goiânia, que é bem famosa. Eu não vou por conta da festa em si, porque eu não sou católica. Mas eu vou para comprar alguma coisinha, eu vou para a gente... A gente sai, né, para comer alguma coisa. Então, eu usei esse perfume aqui. E, gente, é aquele perfume que é sucesso, né? Dura a noite inteira. Aliás, o casaco que eu usei ainda está ali super perfumado, que está exalando aqui na sala. Tão cheiroso que esse perfume é. Delicioso. Outra duplinha que eu usei essa semana foi desse hidratante aqui da Mahogany, que é o Style Pleasures. Eu acho que se fala assim, tá, gente? Ele parece muito com o La Via Belle. E eu combinei ele essa semana, gente, com o Luna Confiante da Natura. Eu não sei se esse perfume está descontinuado, mas enfim. Só sei que eu combinei. E, gente, pensa no tanto que deu certo. Ficou uma delícia essa misturinha aqui de cheiros. Gente, esse hidratante aqui vocês encontram lá no Outlet da Pathy. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Aliás, todas as coisas aqui que tiver link, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Só não os perfumes aqui da Formando Nuvens, porque amanhã no vídeo eu converso com vocês direitinho a respeito, tá bom? Outro perfume que eu usei essa semana, gente. Eu confesso a vocês que eu usei ele três dias seguidos. De tão assim que eu estou apaixonada nessa fragrância. E ele é um perfume que não precisa dar muitas borrifadas, porque ele fixa de uma maneira maravilhosa. E ele projeta, apesar dele projetar, ele projeta de uma maneira confortável, de uma maneira elegante. Gente, eu estou muito apaixonada por esse perfume, que foi presente da minha amiga Roberta. Amiga, muito obrigada por esse presente. Se não fosse por você também, eu não teria esse daqui na coleção, não, tá? Então, perfume extremamente elegante, fino, delicado. Apesar dele não ser um perfume doce, ele tem uma adocicada, ele tem uma baunilha aqui, trabalhada aqui, juntamente com o patchouli. Gente, ficou simplesmente a coisa mais perfeita da vida, pelo menos eu achei, tá? Enfim, pessoal, como eu falei pra vocês, eu usei pouquíssimas coisas essa semana, justamente porque eu estava usando aqui, ó, todas as amostrinhas da marca Formando Nuvens, que a Jéssica mandou pra mim. Então, é 12 ou 13 fragrâncias ao todo, tá, pessoal? Então, assim, eu quis testar direitinho pra não ser injusta, né? Vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu sou o mais sincera possível, mas sempre super respeitosa. Então, amanhã, esse vídeo sai pra vocês, eu creio, tá? Porque só falta um perfume pra eu experimentar, que no caso, é o de maçã verde. Só esse daqui que falta pra eu experimentar. Aliás, eu experimentei, mas foi assim que ele chegou, tá? Então, assim, eu preciso testar ele do início ao fim, as notas, tudo mais. Mas eu tô ali com um caderninho cheio de anotações a respeito dos perfumes que eu provei dessa marca. Não são todos que eu tive acesso, mas eu provei bastante, mais de 10. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desejo que a nossa semana seja extremamente abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.